Mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno, ele é o Chapolin! A CIDADE NO BRASIL Quem é? Eu, seu sogro! Eu já vou, sogrinho! Me desculpe, Genvindo! Não se preocupe, sogro, não se preocupe! O que o senhor queria? Não é nada, é que já é hora do café, não é? Ah, sim! Se não for incomodar muito, me leva o café na cama. Eu quero torrada, suco de laranja e não... Não quer que antes eu prepare um banhozinho com essências de jasmin, não? Me perdoa, sogro! Acredita que por um instante eu esqueci que estávamos acampando? Você devia fazer como eu. Todos os dias levanto às cinco da manhã para fazer exercícios. Por isso estou em forma. Em forma destaca! Destaca! Ah, a fome me ataca! O que o senhor vai me dar no café da manhã? Eu vou te dar isso, ó! Só que sem cebola, porque o senhor sabe, é cebola assim, logo de manhã! Escuta aqui, se está com fome, por que não pede para a sua mulher preparar o seu café? Bom, sogro, não precisa ficar chateado, nem... Ai, sogro! O que foi? O que está sentindo? Está passando mal? Nada, nada, nada! Eu estou fazendo meus exercícios matinais! Ah, puxa, ainda bem! E como se chama esse exercício? A bicicleta! Mas o senhor não está mexendo as pernas! É que eu estou descendo uma ladeira! Pronto, isso é mais que suficiente! Bom, o que é que há? Não vai pedir a sua mulher que prepare o seu café, não? Ah, é mesmo! Eu estava esquecendo! Ei, 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 ei! O quê? Essa é minha barraca! Sim, eu sei disso! Então? Acontece que, durante a noite, ela foi dormir com o senhor, não? Comigo? Sim! Não! Bom, é que, à noite, minha mulher e eu tivemos uma briguinha. E ela disse, agora mesmo eu vou para a casa do papai. Mãe, ela não veio para a minha barraca. E na minha não ficou. Seu amor! Filha! Filha! Clarissa! Cruzeirissa! Não, senhor, minha esposa se chama Clarissa e não Cruzeirissa. Eu sei. Acontece que ela atende mais depressa quando ouvir falar em dinheiro. Está ouvindo? Sim! Estou falando com minha filha. Ah! Clarissa! Filha! E agora, quem poderá nos ajudar? Eu! Cuidado! 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 Que bom que você veio, polegar vermelho. A minha filha desapareceu. Puxa! E também a minha mulher. Repuxa! A mulher dele e a minha filha são uma pessoa só, vermelhinho. Tá bom, calma, 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 calma. Não entre em pânico. A primeira coisa a fazer é me dar os sinais particulares da moça. Bom, sendo minha filha, é lógico que se pareça comigo. Mas tem saúde, é isso que importa. Não se rite, sogro, mas se o senhor reparar bem, ela não se parece com o senhor. Minha mulher pegou os olhos da mãe dela. Deixou ela cega? Não, polegar, não. O que eu quero dizer é que ela tem os olhos parecidos com os da mãe dela. Bom, mas o corpo dela parece com o meu. E você casou com ela? Sim. E quer que eu a encontre? Eu gosto muito dela. Tudo bem. Bom, cabelos? Ela tem, sim. Tô perguntando como são os cabelos dela. São na cabeça. Eu quero saber a cor. Ah, depende da peruca. Olhos? Dois. Mas de que cor? Ah, bom, bom, são. Os olhos são verdes, assim, assim, quase cinzas. Quase, quase azuis. Em compensação, são bem negros. Nariz? Tem. Tem o quê? Ela tem um nariz. É claro, mas há vários tipos de nariz. Nariz bonitos, nariz mais ou menos, nariz feios, nariz horríveis. E também eu do Pedro de lá. Bom, o narizinho da minha filha é como direi, como vou explicar. Você conhece a minha vizinha? Não. Bom, pois, o nariz é igual. Bom, o nariz é um pouco melhor. Polegar, mas o que importa são os sinais particulares, homem? Você acha que aí no bosque estão perdidas muitas moças, é? Bom, e se em lugar de encontrar a sua mulher, eu encontrar a vizinha dele. Olha, vermelhinho, eu acho que o meu gerro tem muita razão. Claro. Porque em vez de ficar aqui perdendo tempo com perguntas, não organizamos uma busca. É, era exatamente isso que eu ia dizer. Siga meus bons. Espera, polegar. É melhor ter cuidado, porque eu estou informado que nesse bosque há um pântano muito perigoso. Não se preocupe. Conheça essa região com uma palma da mão de quem me cobra o aluguel. Por estes bosques, o polegar vermelho pode andar de olhos fechados sem esbarrar em uma única árvore. Siga meus bons. Fui plantada durante a noite. Mas não importa. Nem diz o ditado, pau que nasce torto, eu te direi quem me és. Diz-me com quem andas e não tem jeito que uma rota... Siga meus bons. Vocês também. Clarissa! 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 Escuta, cadê o polegar vermelho? Tateando o caminho com essa vara e onde a vara afundar, ali estará o pântano. Puxa, polegar, você é o máximo! Não contavam com a minha astúcia? Essa é uma das coisas que aprendi durante minhas aventuras no sul da África do Norte. Ah, é? Ah, mas ainda falta muito para que encontremos o pântano. Sendo assim, podemos fazer as coisas com o cão. Cuidado, polegar! Veja, aí está o pântano. Eu suspeitei desde o princípio. Nossa! Vejam aquilo! É isso que faz em plena floresta uma estátua sua. Esse esqueleto certamente é de algum explorador que morreu tentando sair do pântano. Polegar, não será areia movidiça? Areia movida o quê? Diça! Puxa! Espera aí, me faz seu chapéu. Sim. Tem algum micróbio aí? Aqui tem água, burro. Toma. Bem, de qualquer maneira, nós temos que achar um jeito de cruzar este pântano. Porque, de verdade, nós temos que cruzarmos este pântano. Para piorar tudo, agora começou a chover. Assim vamos ter mais trabalho, né? Mas o que é que há com você? Mas como que há, polegar? Eu estou com medo que na hora em que encontrarmos minha mulher, ela esteja igual esse esqueleto aí. Não, não, não. Mas por que esse pessimismo? Por quê? Porque pensar que forçadamente ela esteja morta em um pântano? Claro. Pode ter sido devorada por um leão, ora. Claro. Ou mordida por uma serpente venenosa. Isso me agrada mais. É isso aí. Fica valendo isso aí. Não, não, não. O que é isso? Temos que continuar procurando? Claro. Escuta, polegar, como é que a gente vai fazer para cruzar o pântano? Ele deve ser muito fundo. É mesmo. O que vamos fazer? Calma, calma, calma. Não entrem em pânico. Isso eu resolvo já. Há polegares que cruzam o pântano e não se molham. E eu, eu sou um desses, vou para o lado de lá e abram o alas e lá vou eu. Vamos lá, polegar. Cuidado, polegar. Cuidado, cuidado, polegar. Polegar, polegar. Não entrem em pânico. Ainda bem. Essa técnica fui eu mesmo que ensinei ao Tarzan. Tarzan, 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 Polegar. Polegar, polegar, polegar. Polegar, polegar. Cuidado, polegar, sai daí. Tente sair daí. Sai daí. Você foi nadando. Você tem que sair, vermelhinho. Empresa, polegar. Pago isso. Ô, vermelhinho. Polegar. Se eu não soubesse nadar. Polegar, me dá sua mão. Me dá sua mão. Espera, espera, espera. Você já é casado. Estou dizendo pra ele agarrar minha mão pra sair dali, né? Me dá sua mão, polegar. Isso, assim, assim, assim. Ai, ai, ai. Meu genro. Meu genro. Ai, ai, sogro. Sobrinho. Ai, me ajuda. Eu tô afundando. Eu tô afundando. Eu tô afundando. É por isso que eu digo que eu não tô afundando. O que me dizem disso, hein? Isso aqui só tem 20 centímetros de profundidade. Eu suspeitei desde o princípio. Bom, então, você disfarçou muito bem. Ficou ali berrando e balançando as anteninhas. Ai, polegar. Vocês ficam aí perdendo tempo com essa briga porque não atravessam de uma vez o pântano. O que nos move a areia, isso? Os nossos pés. Estou perguntando com que objetivo o fundamento. Ah, polegar, pra procurar minha mulher. E pra que vamos procurar do outro lado, do pântano, se a sua molesta deste lado? Minha filha. Minha filha. Onde você estava? Onde foi que passou a noite? Onde você esteve? Caminhando. Caminhando. Saí pra dar uma volta na selva e me perdi. Se perdeu? Meu amor, meu anjo, que bom que a encontramos, né? Está sujando a minha roupa, Fredegundo. Tá? O importante é que você apareceu. Entendemos isso aqui? Ao polegar vermelho. Não, contavam com o Minhas, tu se ar. Mas tem mais uma coisinha. Mais? Agora há pouco eu fui ficada por uma cobra. Cuidado, cuidado. Siga os meus bons. Bem, bem, calma. Eu disse isso desde o princípio. O mais certo era ela ter sido mordida por uma cobra. Bom, mas isso se resolve aplicando-se um antídoto contra a serpentura de mordente. Contra o quê? Contra a serpentura de... Contra a mordedura de serpente. Pelegar, acontece que não temos nenhum remédio. Quem disse? Bom, é que ontem à noite eu estava procurando repelente contra os mosquitos e não achei a caixa de remédio. Mas isso é... Isso é... Não se rite, soco. Escuta, aqui perto tem outro acampamento de excursionistas. Quer que eu vá ver se eles têm uma caixa de pronto-socorro? Tem que eu vá. Vai logo, fiado! Calma! Calma, 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 calma. Não entre em pânico. Antes de mais nada, temos que averiguar se a cobra era uma espécie venenosa. Como é que era a serpente? Ai, como é que eu vou dizer? Mais comprida do que larga. E de que cor? E qual é a cor que te agrada mais? Reparou bem se ela tinha dois dentes grandes? Sim! Você a conhece? Não, só de vista. Escuta, vermelhinho, se continuarmos perdendo tempo, há menos possibilidades de salvá-la de dois. Calma, calma, calma. Aí se resolve mordendo-se a ferida e sugando-se o veneno. Não seria mais conveniente cuspir o veneno ao invés de engolir-lo? É, seria. O envenenado! O antínodo! Repressa! O antínodo! O que você mordeu foi minha vacina contra a varíola? A serpente não me mordeu aí. Ah, onde foi que ela mordeu aí? Bem, eu estava sentada. Bom, vermelhinho, esse método só funciona mesmo quando se aplica no mesmo instante em que a pessoa foi mordida. Ai, mas como é possível que não tenham trazido os remédios? Já procuraram nas barraquinhas? Hoje é domingo, estão fechadas. Ai, polegar no acampamento! Olhem lá, lá vem meu gelo! Sim, eles têm uma caixa de remédios bem completa. Ah, que bom, que bom, que bom! Cadê, cadê? O senhor quer que eu vá buscar? Sim, o senhor quer que eu vá buscar. Ai, pobre filho, está tão nervoso. Ai, escuta. E o pior é que cada vez me sinto mais fraca. Calma, 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 filhinha, calma, calma. Escuta, escuta. Quem sabe se o seu marido não procurou direito? Talvez tenha o remédio aqui, me ajuda a procurar, tá? Tudo bem, tudo bem. Espera, espera. Eu entro, vou retirando as coisas e você vai pegando, tá bem? Ai, mas andei logo. Cada vez eu me sinto pior. Aguenta, aguenta, aguenta um pouquinho, por favor. Tenha um pouquinho de paciência, filha, é pra já. Vamos lá. Isso, é, hein? A maleta. Toma. Trouxeram aí a maleta daqui. E a mala também. E outra mala. E mais mala. E o que que... Vai vendo o programa do Chaves. Isso, assiste aí. Chaves dela. Depressa, depressa. Vamos. Outra cadeira. Outra ainda? Mais depressa aí, homem. Será que... Será que... Encontramos essa caixa? Uma... Uma padiola. Agora o violão. Pega aí. Outro violão. Rápido, rápido. O que que é isso? Ah, uma cama. Ah, desmontada. Rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Mas que comprida essa escada. Falta muito? Não, Vermelhinho. Já estamos na metade. Vamos, continue tirando duas coisas. Tá bom, tá bom. Espera um pouquinho. Temos que achar essa caixa de remédios de qualquer jeito. Vamos, pega aí. Vejam só. Trouxeram até o Valentino Cusa. Anda logo. Não adianta, Vermelhinho. Definitivamente não tem nenhum remédio nessa barraca. Você olhou bem no meio dessas coisas todas? É, já olhei. Sim, quase. Espera, espera. O que que é? O que que você está se atendindo? Ai, eu acho que vou desmaia. Oxa, não, espera. Eu tive uma ideia. Vamos usar a padiola para levá-la ao outro acampamento. É melhor fazer isso. É uma ótima ideia, Vermelhinho. Sim, Vermelhinho. Espera aí, espera aí. Enquanto isso, você vê se a... Você está ouvindo? Nós vamos pegar a padiola, sabe? Vamos levar você bem tranquilo até o outro acampamento. Portanto, vê se não desmaia agora. Depressa com essa padiola. Espera aí, Vermelhinho. Você colocou todas as coisas em cima. Viu aquilo que eu disse? Eu disse que nós vamos pegar a padiola. Vamos levar você tranquilamente ao outro acampamento. É só uma questão de você aguentar mais um minutinho. Portanto, não desmaia agora. Espera um pouco. Cadê essa padiola? Já vai, já vai. Mas será que você não entende aquilo que eu digo? Nós vamos pegar a padiola. Se você quer desmaiar, faz isso na padiola. Portanto, aguenta um pouquinho e espera a padiola. Tá bom? Ora, cadê essa padiola? Pronto, pronto. Tá aqui, ó. É só puxa. Pronto. Puxa. Depressa, Vermelhinho. Me ajuda aqui. Vai. É, é. Você... Vou... Enfia a máscara. Cuidado com a parte mordida. Vira pra cá. Vai. Vai. Ajuda. Vai. 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 Vermelhinho. Ah, por isso que tava tão leve. É, então, põe a padela. Isso. Ela ajuda. Boa. Agora eu puxo e você... Vai. 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 Vermelhinho. O quê? O que foi? Aqui está. Aqui está o antídoto. Chegou o antídoto. Vão há boas horas pra trazer o remédio. Senta aí. A gente vai dar um jeito nisso agora mesmo. Ai, 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 ai. O que foi? O que foi? O que foi? Mas onde está? Ai, 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 ai. Não era uma serpente? E o que era? Era um alfinete da minha calça. Era um alfinete da minha calça. Era um alfinete da minha calça. O que foi? O que foi? Obrigado.